E corretores de imóveis e profissionais do setor participaram ontem de uma campanha de varejo diferente produzida pela construtora Boa Vista. Durante uma palestra, até técnicas de ilusionismo foram usadas para incentivar os vendedores a serem mais criativos na hora de encantar os clientes. Os corretores que estiveram reunidos no encontro promovido pela construtora Boa Vista. Os palestrantes premiados nacionalmente Paul e Jack mostraram para os convidados como é possível utilizar técnicas de magia e ilusionismo nas vendas. Ele faz uma mágica ali, você quer saber como é que eu faço, não é? E quando você faz uma venda, a pessoa fica pensando assim, será que eu consigo pagar? Ela fica pensando depois no segredo do vendedor. Será que eu consigo? Ele me encantou, foi incrível, mas será que eu consigo? Consigo sim. Então acontece um movimento mágico aí. Foi incrível, né? Eles falaram que já estavam ansiosos, mas com o final você vê todo esse carinho, eles querendo tirar foto, querendo falar no que filmou, que quer assistir de novo. Então isso é gratificante, né? Porque a gente trabalha para chegar nesse resultado. E como em toda magia tem sempre um mistério, no final da palestra o ilusionista Jack apresentou o novo plano da construtora. É o plano 100, que é sem comparação. O plano 100 da construtora motrista. A gente pensou numa coisa inédita, né? Que foi realmente lançar esse plano 100, com todas as condições que foram apresentadas, e trazer o pessoal de fora, assim, realmente muito introvertido, extrovertido, aliás, onde ele apresenta através de uma palestra mágica todas as condições que nós estamos oferecendo e para um público-alvo como nossos corretores que trabalham conosco. E a equipe de marketing da construtora Boa Vista pensou em tudo. Os corretores serão os próprios garotos propaganda dessa campanha. Quem teve a oportunidade de participar aprovou a iniciativa. Foi, assim, simplesmente demais. Foi, assim, inovador. E as condições nunca vistas no mercado. Com certeza, todos os corretores que participaram só ganharam e vão ganhar muito mais. Eu achei maravilhoso. É realmente o que a gente estava precisando. Agora, quem quer comprar Boa Vista, chegou a hora.